Em 45, vê se te emenda Já sabem do teu furo macaco lá na previdência Em 45, vê se te orienta Assim dessa maneira a primata reserva não aguenta Eu não tenho medo de morrer assassinado Falo sempre a verdade e defendo meu estado Nem matador quer que eu desapareça Só falta combinar enquanto vale minha cabeça Em 45, vê se te orienta Assim dessa maneira a primata reserva não aguenta Ei candidato, aproveita e caia fora Veja que não vale a pena se vender por uma esmola Ei secretário, o melhor que você faz Deixa o ladrão de lado e foge pra viver em paz Ei 45, vê se te orienta Assim dessa maneira a primata reserva não aguenta Eu voto em branco, eu voto em branco Ninguém precisa acreditar em mim Eu voto em branco Eu voto em branco, mas não me arrependo lá no fim Eu voto em branco, mas não me arrependo lá no fim